Hoje tem jogo do Glória e do Rio de Janeiro um pouco Olá nação alvinegra, aqui em Jogadas com Yuri Mizea Hoje às 21h30 na Arena Castelão Jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil Ceará e Fortaleza, quem passará para as oitavas de finais? Eu sou muito mais você Ceará, e você? Olha que notícia boa O atacante recém-contratado, Ernie Borges Foi relacionado para o jogo de hoje no Clássico Rei O jurídico do Ceará consegue o efeito suspensivo Mas apenas Mendonça pode enfrentar o Fortaleza O mando de campo é do Ceará Que conta problemas no elenco para escalar a sua equipe Os dois times chegam em momentos distintos para o Clássico Rei O Fortaleza venceu enquanto o Ceará saiu derrotado Ceará e Fortaleza fazem o jogo de volta Hoje pela Copa do Brasil O jogo será exibido ao vivo na TV Provável escalação do Ceará para o jogo de hoje Pela Copa do Brasil O Ceará vem com Richard, Bruno Pacheco, Jordan Kraus Ebuiu, Fernando Sobral, Charles Oliveira Evina, Rick Kleber Lewandowski e Saulo Mineiro Técnico Guto Ferreira no esquema de 4-2-3-1 Deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com seus amigos Inscreva-se aqui no canal Obrigado Inscreva-se aqui no canal